Oi, tudo bem com você? Hoje aqui no Temperante Saporeando eu trago uma receita de sorvete, o que eu preparei é de maracujá, com apenas 5 ingredientes, você faz um sorvete bem saboroso, de uma qualidade muito boa e rende 4 litros. Então vamos ao preparo dessa receita. Para dar início ao sorvete de gelatina, aqui eu tenho a gelatina, aqui eu tenho a gelatina de maracujá, aqui eu tenho 250 ml de água quente. Fazer a gelatina como pede o fabricante. Vou bater um pouquinho. Agora eu vou acrescentar a água fria. Tá bom? Aqui eu vou acrescentar o creme de leite de caixinha, eu tô usando. E o leite condensado. Vou tampar e bater tudo muito bem. Aqui eu tenho um recipiente com tampa, esses de sorvete mesmo. É importante que seja um recipiente que aguente ficar no congelador e que tenha tampa. Então vou colocar essa mistura que nós batemos aqui. Então aqui eu vou tampar e vou levar para a geladeira de 3 a 4 horas. Para ele poder endurecer, para nós fazer a próxima etapa. Então já passou as 3 horas, que ficou lá na geladeira. Olha, ele não congela totalmente, por causa da gelatina. Então agora nós vamos bater na batedeira, para ficar um creme bem cremoso. Então aqui eu vou bater na batedeira na velocidade média, até dobrar de volume. Então aqui eu vou parar só um pouquinho a batedeira, para mim colocar o emulsificante. Aqui ele vai dar estabilidade para o nosso sorvete. Aqui eu tenho a liga neutra. É importante usar esses ingredientes para não criar cristais de gelo no seu sorvete. Vai ficar um sorvete bem cremoso. Então aqui já dobrou de volume, vou estar colocando aqui nos potes de sorvete apropriado, né? Mas pode ser qualquer recipiente que possa ir ao congelador, que seja resistente. Aqui eu tenho gotas de chocolate, mas se você não quiser usar gotas de chocolate, você pode estar usando o maracujá, fazer uma polpa do maracujá. Mas aqui eu, a minha dica hoje é com as gotinhas de chocolate. Aqui se você for fazer para venda também esse sorvete, você pode estar colocando corante na cor amarela. Como ele é de maracujá, você pode estar colocando corante artificial nele. Então aqui eu vou estar fazendo camadas de sorvete, colocando gotinhas de chocolate, ou se você preferir, a polpa do maracujá. Vou fazer assim até terminar. E aqui eu vou bater um pouquinho só para se ajeitar o sorvete na vasilha. E vou colocar mais um pouquinho de gotinhas de chocolate aqui por cima. Lembrando que esse que eu estou fazendo é de maracujá, mas você pode fazer com o sabor da sua preferência. Vou só uma afundadinha nelas aqui. Então aqui eu já terminei de colocar nos potes. Me renderam 4 litros de sorvete de maracujá que eu fiz. Vou levar para o congelador e vou deixar lá por 12 horas. Ele tem que congelar bem. Então vai ficar por 12 horas no congelador. Eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Então passou as 12 horas que o sorvete ficou lá na geladeira. Mas isso vai depender de geladeira para geladeira. Então o certo é você de vez em quando olhar. Se você ver que ele já está bem congelado, é que já está no ponto de servir o sorvete. Aqui eu tenho o sorvete. Então aqui eu vou mostrar a textura do sorvete. Ele fica bem cremoso. Olha a consistência dele. Por isso que é importante usar a liga neutra e o mussificante. Para você ter um sorvete de boa qualidade. Ele fica bem cremoso. Olha a cremosidade desse sorvete. Aqui eu fiz uma calda de maracujá. Vou estar colocando aqui no sorvete. Agora eu vou provar. E foi essa receita aqui do canal. Espero que gostem. Fico com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Fica muito gostoso. Bem cremoso. Sorvete profissional. Hum!